Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Cicobi, Mastercard Black e Mastercard Black Merit do Cicobi. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse desse assunto, desses cartões black do Cicobi, uma cooperativa onde você pode ter uma conta corrente, você pode ter uma conta poupança, pode fazer investimentos, pode fazer aplicações, pode fazer financiamentos e muito mais nas cooperativas Cicobi. Não sei se vocês sabem, o Cicobi é uma das maiores cooperativas aqui no Brasil. Então o Cicobi tem uma vasta quantidade de produtos, além de cartões de crédito também. O Cicobi trabalha praticamente com todas as variantes dos cartões. Exemplo, na Cabal, ele é um dos pioneiros em trabalhar com a bandeira Cabal. Na bandeira Visa, eles têm até o nível Platinum e no Mastercard, eles têm até o nível Black. Tá ok? Sendo o Black para clientes de alta renda. Então vamos a algumas informações do cartão Black do Cicobi. O Cicobi tem dois tipos de cartões, o Mastercard Black e o Mastercard Black Merit, onde você pode solicitar nas cooperativas do Cicobi. Não pode pelo aplicativo de celular, é apenas nas cooperativas do Cicobi. E não são todas que têm essa variante Black e Black Merit. Algumas podem ter até o nível Platinum, outras podem ter até o nível Black. Mas, segundo a assessoria de imprensa do Cicobi, me deu as seguintes informações. O Cicobi, praticamente todas, têm a variante Black e Black Merit. E você pode solicitar em suas cooperativas. Vamos então às anuidades dos dois cartões. O Mastercard Black do Cicobi, R$ 692,00 e o Mastercard Black Merit, R$ 760,00. A diferença dos dois cartões. O Mastercard Black Merit tem acesso gratuito nas salas VIP do programa Longe Key. Já o Mastercard Black Cicobi, apenas acesso à sala VIP Mastercard Black gratuita. Já no programa Longe Key, paga-se R$ 27,00 por entrada. Tá ok? Para fazer esse cartão, o que precisa? Cada cooperativa define as suas regras. Em algumas cooperativas, eles podem exigir investimentos, outras apenas comprovante de renda. Fica a critério de cada cooperativa, então, decidir as regras para a emissão dos dois cartões. Mas, se sabe que, geralmente, para ter um Mastercard Black, a renda mínima é R$ 20.000,00. Investimento superior a R$ 150.000,00 a R$ 1.000.000,00. E quais cooperativas, Leandro, espalhado pelo Brasil, emitem esse cartão? Praticamente todas, segundo a assessoria de imprensa do Cicobi. Pontuação dos cartões, 2.2 pontos por dólar gasto. Ou seja, é um dos melhores cartões Black em pontuação, não exigindo valor mínimo ou valor máximo para poder conseguir a pontuação de 2.2. Quantos cartões eu posso solicitar adicional em cada cartão? Você pode solicitar 5, 6, 7, a quantidade que você quiser, pois não há limites para os adicionais. Qual o prazo que dura a pontuação no programa Cicobi de prêmios? 24 meses, ou seja, em dois anos, você tem que usar os seus pontos, senão vocês perdem. Leandro, e os benefícios desse cartão, além do que você já falou, tem alguma coisa a mais? Sim, tem os benefícios da bandeira Mastercard Black. Então, tanto para o Black como para o Merit, os benefícios são os mesmos nesse segmento. Mastercard Surpreenda, Mastercard Global Service, Concierge, Longe Key, Sala VIP Mastercard Black de Guarulhos, Garantia Estendida, Proteção de Compra, Master Seguro de Viagem, Master Seguro de Automóveis, Proteção de Bagagem, SMS Ilimitado, Envio de Mensagem e Realizar Compras a partir de R$50,00, Seguro PPR, Cobertura Perda, Roubo ou Fraude. Estes são alguns dos benefícios do cartão Mastercard Black. Serve para o Merit, serve para o Black normal do Cicobi. O Cicobi, você pode transferir seus pontos para os programas parceiros, Tudo Azul, Smiles e Múltiplos, e também aos outros parceiros que eles têm aí dentro do programa de prêmios do Cicobi. Comparado a anuidade e benefício dos cartões, É um dos melhores cartões Blacks do mercado E uma das melhores anuidades também de mercado. Sempre cooperativa tem umas taxas menores que grandes bancos. Então, quem tem aí na sua cidade uma cooperativa do Cicobi E usa a conta e tem os cartões, estão muito bem servidos. E se comparar os cartões Blacks do Cicobi com grandes bancos, Ganham também de muitos bancos de lavada. Já temos uma classificação de 2018 no canal, Os melhores cartões Blacks e o Cicobi, se eu não me engano, Aparece também entre os 10 melhores cartões Blacks do Brasil. Tá aí, então, mais um vídeo referente aos cartões Blacks. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, vai para o pessoal aí do Rio de Janeiro, Marcão, Jonathan, um abraço para todos vocês. O pessoal de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Um grande abraço para o meu amigo André também. Tá procurando o Cicobi aí, que ele quer abrir uma conta. A gente Cicobi, ele quer o Merit, hein? Um abração, André. O pessoal de Ribeirão Preto, ligadinhos aqui no canal também. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Franca, Sertãozinho e Monte Alto, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.